E hoje é sexta-feira e aqui no Balanço Geral, você sabe, hoje é dia de reportagem do nosso Destino SC de Verão. E dessa vez a nossa dupla dinâmica, a Jéssica Stiller e o nosso Marcelo Febler vão mostrar pra você Balneário Camburu. Por cima, por baixo, por todos os ângulos, aqui no nosso Destino SC de Verão. Hoje o nosso ponto de parada é Balneário Camburu, um dos destinos mais procurados nessa temporada de verão. Mas é claro que o Destino SC não ia conhecer Balneário Camburu de um jeito convencional. Hoje vai rolar muita aventura. Vem comigo! Localizado a 80 quilômetros de distância da capital, no litoral norte do estado, BC é destino obrigatório para quem procura por diversão e praias paradisíacas. Os arranha-céus que moldam a orla da principal praia da cidade deram ao município o título de Dubai Brasileira. E pudera. O número e altura de prédios impressiona quem passa pela cidade, que já se tornou uma das mais visitadas do Mercosul. O Destino SC topou conhecer as belezas de Balneário Camburu pedalando na orla da Praia Central, um dos principais pontos da cidade. A Avenida Atlântica, que costeia a praia, possui ciclofaixa dupla, o que garante a segurança de quem prefere esse tipo de passeio. Com seus 7 quilômetros de extensão, o local oferece ambientes agradáveis, bares, restaurantes e quiosques. O calçadão também oferece uma ótima estrutura para quem quer conhecer a região. Nós finalizamos o passeio no Deque do Pontal Norte, um local que oferece uma linda paisagem da cidade. Ótimo para bons registros. Tem uma diferença muito legal, assim, para quem faz o passeio, a gente sente que é ter uma perspectiva diferente da cidade. Você tem esse feedback, assim, da galera ver os arranha-céus de uma forma diferente, andar pela orla de uma forma diferente também? Você tem esse feedback? Sim, sim. O pessoal gosta muito disso e é uma coisa que a gente busca, porque se você passar de carro, moto, outro meio de transporte, você acaba vendo tudo muito rápido. Até o ônibus que faz o tour, ele para em alguns pontos, mas a bike, você está junto com a paisagem, né? Você consegue integrar mais a galera. Continuando o nosso passeio, é hora de conhecer um dos pontos mais altos da cidade, o Morro do Careca. Com uma altitude de 104 metros acima do nível do mar, o morro coberto pela Mata Atlântica faz divisa com Itajaí e é cercado por diversas praias. Além do cenário deslumbrante, a estrutura oferece mirante e rampa para a prática de esporte de aventura, como o voo livre. A instrução nesse local é muito favorável já pela geografia do morro, onde nós decolamos aqui, conseguimos voar de frente com o vento, que é a nossa decolagem, nós temos uma decolagem de norte a sul. Todo esse leque, nordeste, leste e sudeste e sul, nós conseguimos voar. Então, proporciona mais direções de ventos favoráveis ao voo. Senhoras e senhores, a aventura do ano. Estou aqui com o Du. Du, o que a gente vai aprontar aqui no Morro do Careca, em Balneário Camboriú? Então, a princípio, é uma introdução do nosso esporte, que é o voo livre. Vem cá, tu me falou que é um voo terapia. Então, a ideia, além de tu ter um entendimento de como funciona o mecanismo do voo livre, eu vou te passar algumas informações bem interessantes, assim, pra controlar um pouco teus pensamentos, jogar o lixo fora e absorver todo esse poder do universo. Eu vou ficar de boas, porque o Du me deixou de boa, até o momento de eu vestir o equipamento, né? Tem algum item de segurança, assim, que você queira mostrar pra galera que é importante sempre que alguém for fazer um voo livre? Eu já vou te equipar, tá? Beleza. Essa é uma cadeira, tá? Que você vai ficar sentada em voo. O voo é tranquilo e seguro. Tranquilo e seguro. Tudo que eu for fazer, tá dentro de uma margem alta de segurança. No entendimento, que é um esporte de aventura. Fechou. Lembrando também que o voo tem muito a ver com um sonho incondicional do ser humano, né? Verdade. Que é voar. Boa. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou botar teu capacete agora. Você está preparada. Só isso aqui? Isso aí. Show. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá? Vamos lá. Devidamente equipada, contemplando a imensidão do oceano, não precisamos de muito esforço para aprender a voar. A própria natureza se encarrega de nos fazer criar asas e levantar voo. Vamos lá. Estar suspensa por um parapente é experimentar uma adrenalina indescritível. O combo perfeito de sol, vento e maresia, com uma paisagem e manobras radicais de tirar o fôlego. Vamos com Jéssica, Balneário Camboriú. Oi. Tudo careca, bom local onde nós recolamos. Ao fundo, Balneário Camboriú, essa Dubai brasileira. Do lado, ao oposto aqui, embaixo, está a Praia Brava. Muito legal, bem feliz, cheio de seres humanos. E aqui, Jéssica, estou muito feliz? Muito, é a melhor sensação da vida. O passeio dura em média 15 minutos. Aos poucos, o medo abre espaço para a contemplação do lugar. E a adrenalina, antes elevada, dá uma trégua. E a partir... Muito bem. Arrasamos? Arrasamos, né? Melhor sensação da vida. Na verdade, todos precisamos... A qualidade de vida está relacionada ao quanto nós expomos na vida. E o que tu vivenciou agora foi a essência. Valeu. Muito obrigada. Nosso dia em Balneário Camboriú continua. Dessa vez, embarcamos neste bug para conhecer uma das praias com características mais especiais da região. Ao descer alguns minutos pelo Morro do Careca, encontramos uma trilha que nos leva à Praia das Conchas. Como o próprio nome diz, por aqui não encontramos areia, mas um grande número de conchas espalhadas pela praia. É uma coisa bastante curiosa, né? O fato de a gente ter praias de areia mais fina, como o Balneário Camboriú. Do outro lado, praia de Brava, com areia um pouco mais grosseira. E exatamente no meio, essa praia é tão curiosa que ela praticamente tem aí uma característica totalmente diferente das que estão no nosso lado. Isso faz exatamente ser essa aqui uma praia especial. Uma praia em que praticamente pouca gente conhece. E esse é um outro fator. Poucas pessoas vêm aqui e acabam não prejudicando toda a dinâmica de praia. E o mais incrível é que a faixa de areia, é uma das primeiras praias que a gente vê assim, ou únicas de Santa Catarina, que a faixa de areia praticamente é toda recoberta por um costão rochoso. Ou seja, esse costão rochoso acaba servindo como uma armadilha exatamente para essas conchas. Então o mar, ele traz todas essas conchas pra cá, que existem até fósseis, né? Então a gente tem conchas aqui praticamente de alguns mil anos. E posteriormente, com a maré baixa, com a redução da ressaca, a calmaria, ao longo de todos esses anos, com a própria deposição dessas conchas, a gente consegue ver exatamente essa beleza aqui que são as praias das conchas. BC é uma mistura de sentimentos e emoções. É onde tudo consegue coexistir. Agito, calmaria, beleza natural e beleza urbana. Balneário Camburu é sinônimo de altura. Do topo das robustas construções ao sopro do vento que faz o parapente voar. A cidade nos faz tocar o céu, aproveitar o mar e levar na memória cenários e experiências que se tornam totalmente inesquecíveis. Estilo SC, todos os caminhos levam ao sol.